Antes eu queria tratar aqui essa preocupação da CBF com relação a times mistos escalados, colocando como prioridade outras competições e não o Campeonato Brasileiro. O Corinthians já fez isso, o Palmeiras já fez isso, o Grêmio já fez isso, enfim, as equipes, algumas equipes estão utilizando esse recurso, priorizando outras competições, a Copa do Brasil, por exemplo, e não o Campeonato Brasileiro. Em função disso, a CBF está estudando lá nos seus gabinetes, colocaram um limite de inscrição, tipo, 25 jogadores. E aí, porque esse negócio de não colocar o time titular, enfraquece o produto Campeonato Brasileiro. O que vocês pensam sobre isso? Bom, Wanderlei, é uma ideia, né? Porque eu também não gosto quando o time dá de ombros assim e não coloca o que tem de melhor para jogar, não. A gente ouve muito no Campeonato, durante a temporada toda, aqueles que não têm mais chance de brigar lá em cima. Ah, vamos correr atrás de tal competição, vamos tentar classificação em tal competição. E aí, quando o time consegue disputar uma vaga para a competição X, que é o que ele falou durante todo o ano, o discurso foi esse. No ano seguinte, sabe, parece uma conversa fiada. Só queria atrair patrocínio, tentar contratação de jogadores para dizer que fazia volume para contratar atleta. Porque não há interesse nenhum depois para colocar sua força máxima, reclama de excesso de jogos, de cansaço, que o acúmulo de jogos é muito grande. Eu não gosto desse discurso. Eu acho que os jogadores, você vê jogadores de 18 anos reclamando de cansaço, isso que é o pior. E muitos deles, 38 anos, 36 anos, os caras querem jogar. O Vampeta fala isso toda hora aqui, que o melhor treino é o jogo para o atleta. Que treinar que é o chato, que bacana é jogar. Então, eu acho que tem que jogar sempre, acho que tem que jogar sempre. Isso de ficar furando o dedo, quando está perto de estourar, fisiologista, não sou contra o trabalho desses caras, não. Respeito muito o trabalho desses caras. Mas, às vezes, isso acaba atrapalhando também, né, Vanderlei? É uma interferência que se o cara chega para o técnico e fala, ó, fulano de tal, vai estourar aí, hein, meu? O cara fica com essa pulga atrás da orelha e não escala. Agora, numa baciada só, tirar 70, 80% do time, eu sou totalmente contra. Eu acho que tem que sim ficar em cima para fazer os caras, porque quem compra o campeonato, compra para você ter os melhores. É isso aí. E aí você não pode colocar qualquer um, não qualquer um para jogar, o time em reserva. É igual você contratar a Fórmula 1 para fazer o campeonato. E aí, na hora do grande prêmio, você coloca, com todo respeito, um bração para dirigir lá. O Flávio Prado, que não sabe nem fazer baliza. É, mas esse é o detalhe, né, porque você compra um produto, compra o consumidor, o próprio torcedor, enfim. Campeonato Brasileiro, ele, quando pensa em Campeonato Brasileiro, pensa na sua principal força. Agora, é verdade, o calendário é cruel, a gente sabe de tudo isso, mas cabe fazer uma limitação aí. Porque senão vai virar um mistão, a partir de um certo momento, vira um mistão. Essa última rodada, por exemplo, vários fizeram, pouparam quase que o time inteiro. Beto Saad, queremos ouvi-lo também. Beto. Wanderlei, meu craque da Jovem Pan, boa tarde. Quem é a CBF para jogar a responsabilidade nos clubes de uma competição em que ela tem que se preocupar em gerar atratividade? Quem é a CBF que tem um presidente preso, não é? Nova York, ex-presidente, enfim. E pensa que os clubes têm obrigação de atender uma solicitação absolutamente incongruente na minha avaliação. Por que na minha avaliação? Por que incongruente? Não, não. Por que incongruente? Não, não. Por que é incongruente? Quem está falando é você. É você ou sou eu? É você. Obrigado. Aí... Não deu a parte? Fala pra ele. Não, não dei. Sabe por que, Nilson? Eu vou te dizer uma coisa. O campeonato brasileiro, a média de público da MLS, que é o campeonato americano, a média é maior do que o campeonato brasileiro. Então a CBF, ela tem que buscar, ela tem que buscar gerar atratividade para levar públicos. Quem é o público? Crianças, famílias, empresas, desenvolver outras atividades e experiências que possam gerar atratividade. O clube de futebol que disputa duas ou três competições, e aí eu vou me render a uma competição que a CBF fez. Quanto paga a Copa do Brasil, Espímpulo, para o campeão? 50 milhões. São 50 milhões. Aí sim. Aí a CBF paga 50 milhões e o time que está disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, ele vai priorizar, Wanderlei, aquele campeonato que melhor pagar, que melhor der visibilidade àquela equipe. Então, antes da CBF jogar esta responsabilidade para os clubes, ela que gere atratividade, ela que vai buscar lotar os estádios e deixa os clubes com as suas responsabilidades, porque o torcedor pune, o torcedor sabe punir, o torcedor é apaixonado e sabe punir. Bom, Nilson, sobre esse assunto que nós estamos falando, que é exatamente o fato dos clubes colocarem times reservas, ou não a grande força, para enfrentar adversários no Campeonato Brasileiro, priorizando outras competições. CBF está de olho nisso, como eu falei na abertura, e está pensando já para a próxima temporada, limitar número de inscrição. Pois é, ao invés de liberar 50, você põe quem você quiser, vai colocar 25, 25, e aí, teoricamente, você coloca numa relação de 25, antes da competição ser iniciada, os seus melhores jogadores. O que você pensa sobre isso? Isso não altera nada para você? Cada um olha o seu rabo e está tudo certo? O que você pensa? Não, altera tudo, altera tudo. Isso aí é o seguinte, ó, é a mesma coisa que a gente tem o patrocinador aqui do nosso programa, e a gente faz um programa porcaria, entendeu? Meia boca, né? De qualquer jeito, sem dar aquele todo de nós para o ouvinte. É isso aí, é a mesma coisa. Você acha que o anunciante vai ficar feliz? Claro que não. Então, é a mesma coisa eu. Se eu compro um pacote do meu time do Campeonato Brasileiro, o que eu quero? Eu quero os melhores do meu time em campo. Se os melhores do meu time estiverem em campo, eu vou feliz para o estádio, em razão desse pacote que eu comprei do Campeonato Brasileiro. Altera tudo, sabe? Essa história, eu nunca concordei com essa história, ah, porque tem que fazer rodízio, tem que fazer rodízio, coisa nenhuma. Cada um vai galgando no seu tempo a chance e pronto. O cara já jogou tudo que tinha que jogar, acabou a carreira do, vamos lá, o Balbuena, saiu do Corinthians, aí entrou o Pedrinho Henrique, não é verdade? Entrou o Pedrinho Henrique no Corinthians, ele que aproveita a chance e jogue bem, para manter-se como se manteve o Balbuena com o titular do Corinthians. Então, agora tem casos extremos, né? Tem casos que o cara não tem condição mesmo de jogar. Se o cara não tem nenhuma condição de jogar, aí sim, aí você bota um outro jogador em campo e tudo bem. Agora, trocar cinco, seis, como os clubes estão fazendo, é enganar aquele que comprou o pacote para ver o seu time. Se você troca cinco ou seis do teu time, bota cinco, seis a zero, não é o seu time principal que está jogando. Então, eu acho que é uma decisão prudente, correta e é assim que eu gosto de ver. É, ela vai forçar, né? Limitando algumas coisas, ela vai forçar a não colocar tanta gente que não é considerada a força máxima. Viu, você sabe por que nós lembramos tudo que é dos clubes do passado? Porque era assim. Leão Henrique, Luiz Pereira, Alfredo Izeca, Dudu, Ademir e Edu Leivinha, César Inei. Pronto, Palmeiras. Sérgio Furlan, Samuel Arlindo Gilberto, Edson, Pedro Rocha e Gerson. Terto, Toninho, Piau ou Paraná. Pronto, é o São Paulo. Então, a gente limpa. Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Porque não tinha essa frescura, sabe? Não tinha, não existia essa frescura. E aí, o futebol... E aí, tinha cem mil pessoas no Morumbi. Encolheu, né? Antigamente, tinha cento e dez, cento e vinte mil. No Maracanã, chegava quase duzentas mil pessoas assistindo futebol. E o país tinha muito menos gente. É que o cara não é tonto, não é trouxa.